Eu já sou cliente da Embalagem Três Fronteiras faz anos. Na Embalagem Três Fronteiras, pra você que tem panificadora, mercado, tem loja, restaurante, a gente tem sacolas, a gente fornece marmita. Pra esses públicos, a gente tem várias embalagens que possam servir pra você. Comprei alguns fardos de bandejas e recebi os cuponzinhos da CIF. O Natal Sonho Dourado, ele fideliza o cliente, ele faz ele comprar mais e concorrer a prêmios. Cadastrei no site, achei que até fosse difícil, mas não foi. Uma semana depois, recebi uma ligação. Primeiro eu achei que fosse trote. Aí depois, quando eu perguntei se era da CIF, era realmente que eu fui ficar feliz, que ganhei a televisão. A gente fica feliz, porque a felicidade do nosso cliente é a nossa e a gente quer que mais clientes tenham essa felicidade. Quando você pegar o cartãozinho, raspe, mas coloque no site. Não vai raspar e jogar fora. Tem que acreditar. Tchau, tchau.